Imagina que você tem que fazer essa conta, 200% dividido por 5%. Não inventa a moda que não, tá? Não vai transformar em fração, centesimal, nada disso. Faz o simples. Você vai cancelar esse símbolo com esse. Vai ficar 200 dividido por 5. E quanto que é 200 dividido por 5? Isso aqui é 40. Só que você olha para as alternativas e não tem essa resposta desse jeito. Por que que não? Porque quem elaborou a questão quis dar a resposta em porcentagem. Qualquer número que você tiver, se você quiser transformar em porcentagem, é só você andar com a vírgula duas casas para a direita e colocar o símbolo. Como não tem nada aqui, eu vou ter que colocar dois zeros. Aí eu ando com a vírgula duas casas para a direita e coloco o símbolo de porcentagem. Então a nossa resposta, na verdade, vai ser 4.000%. É meio estranho, né? Mas é assim mesmo. Letra C. Se você gostou dessa dica, compartilha com seus amigos.